. . . . . Música 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 E esse aqui? Esse aqui é o primeiro. A gente vai ficar com o seu círculo. Isso aqui é a primeira de dados. E aí filho, e aí filho. A outra vez não vai acontecer, não. A gente vai ficar com o seu círculo. Acho que não vai acontecer aqui. O que aconteceu é que eu tinha chão. E a minha mãe vai tirar a minha doeste. É que ele vai tirar e não vai sair. É que ele vai ficar com o seu círculo. Eu não sei. João, repressa a guarda João, isso aqui nem ele repõe João, repressa a guarda João Janensk agora aqui, vamos baixar esse quadril aqui Bispo Agora a gente tem ele caralho vamos baixar esse quadril ali deixa cara pra acidenta não Fica em cima dele aí, deixa ele continuar, fica em cima dele! Abaixa esse quadril! Vai tirando só o joelho! Tira só o joelho! Fica em cima! Bora, bora! Bora, bora! Pega o braço! Bora, bora! Basta pegar! Basta pegar! Postura! Basta pegar as rastas! Basta pegar as rastas! Vamos lá! Vamos, vamos! Bastura! Bora, Maldinho, tira uma perna! Bora! Bora, João! Entrou, entrou, bora! Sobe, 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 sobe! Vamos, vamos! Raspa, raspa, João! Vamos, bora, João! Sobe, sobe! Tempo de mal! Não vou parar, João! É só essa luta, João! Raspa, João! Bora, bora, bora! Bota cá, bota cá, bota cá! Pegou! Sobe, 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 sobe! Sobe! Não para, não para! Vai, meu, fora! Sobe! Sobe! Estabiliza! Calma! Segura, segura, João! Segura, calma! Beleza! Atirar ali agora agora! Vamos, vamos! Pegar duas! Calma, calma! Está doendo sem a dor! Beleza! Calma, mas a última está boa! Tem muito tempo que não chega! Tira! Finaliza, João! Abraça! Abraça! Beleza! Bora! Não vai vir! Agora você pode ir! Agora, agora, agora! Puxa! Tem muito tempo que acaba no final! Tiro! Tem muito tempo! E a última, agora, você pode ir! Tan, agora! Tem muito tempo que acaba estando pro Cabral de San Francisco, com o maior parte do Cabral de San Francisco! E a última, agora, o Cabral de San Francisco, Tem muito tempo que acaba estando pro Cabral de San Francisco! Tem muito tempo que acaba estando para atingir! Obrigado. Pegar lá na perna. Desafasta sua perna. Cuidado com essa perna ficando na frente. Vai pegar lá na perna dele lá. Você está querendo quebrar sua base, hein? Pega lá na perna dele e balança, cai. Cai não, não cai, não cai. Vai scroll. Lá pela, lá pela. Essa perna ficando na frente. Cuidado. Balança ele, quebra a base dele. Essa perna ficando na frente, hein, cara? Cuidado. Quebra a base dele, vou lá embaixo. Fecha essa meia. E aí? O cara, tá dois pra ele. Entra na meia. Fecha essa meia. Bora, entra pra dentro dele. Entra pra dentro. Vamos, cara. Aquela que a gente treina lá, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Põe essa mão no bíceps dele aí pra ele não aproximar, cara. Ele não pode passar. Empurra ele, põe essa mão no bíceps dele aí. Vamos, 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 cara. Tira a bolinha. Ganha essa esgrima. Ganha essa esgrima. Ganha essa esgrima. Vamos, bora, bora. Vamos, vamos. Isso, vamos, vamos. Sobe, sobe. Fecha essa meia e ganha essa esgrima. Ei, puxa, 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 puxa. Fecha essa meia, Caio. Fecha essa meia, Caio. Fecha a meia. Tira pra dentro. Ganha essa esgrima. Ganha essa esgrima, Caio. Tira pra dentro, irmão. Tira pra dentro. Vamos. Ele não pode sair dessa meia, hein. Sobe. Ganha essa esgrima e sobe. Ei, ei, ei. Não, não, não estabiliza. Vamos, vamos. Sobe. Sobe e cai. Laça esse braço dele que aponta pra cá. Vamos. Vamos, vamos. Não dá as costas. De frente, de frente, de frente. De frente. Não dá as costas. Se 이상iza, caia, caia, caia. O Caio, caia, caia. Sai, empurra essa meia. Volta pelo menos para a meia Vamos, vamos, vamos Tem que brigar Tem que brigar Tem que ver Tem que brigar Vai irmão Está se trazendo com ele Vamos, 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 vamos Sobe Vamos, Kai Vamos, Kai Faz pegada na perna dele, velho Ei, vira para dentro Vira para dentro Bolinha para dentro Vamos, vamos Tem que queiar Vai, vai Falta dois Vamos, Kai Vamos, Kai Não pode parar Fecha essa meia Mão na cara dele Tira para dentro Bolinha para dentro, irmão Sai, 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 sai Sai, sai Vai ter que sair Vai ter que sair Sai Vamos, velho Vamos, vamos, vamos Não deixa ele entrar com esse braço, hein Sai, sai Da uva Vamos, vamos, vamos Vai Sobe que vai dar Sobe, sobe, sobe Sobe Pega, pega Vai ter que pegar eles Vamos, Kai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Entra para dentro Que vamos Boa, meu chegado Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Bora Arriscar Vai, vai Tem que arriscar Vira de frente Vira de frente, Kai Para dentro Bora, Kai Vamos para dentro Para dentro Sai, sai, sai De camarão Vamos Vai ter que pegar Tem que arriscar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Ataque! Sete camarão pra dentro, vai! Vamos sair daí, vamos, vamos, vamos. Sobe, 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 sobe. Fica na escasa. Isso. Fica no peso do bom aí, vai, fica na escasa, fica na escasa. Isso, pega pra soltar a mão, vamos. Durante a luta, ele tá passando a mão. Tá no sul, tá no sul, tá no sul. Boa. 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 Tchau, tchau.